Oiê! Gente, todo mundo fica perguntando como que a Patrícia consegue os moldes. Bom, eu desenho os moldes. Eu tenho muitos moldes em casa. Bora lá! Eu faço o seguinte, eu quero fazer um coelho peso de porta. Então é o seguinte, eu peguei esse corpo aqui de boneca, que é o corpo de boneca sentado, que é a boneca do banheiro, eu escrevo assim, corpo, boneca, banheiro, duas vezes, tá? Aí eu vou fazer um coelho. Eu vou aproveitar esse molde e vou deixar ele riscado aqui. Vou fazer ele aqui. Esse molde assim. Aí eu quero as orelhas. Eu vou fazer a orelha proporcional aqui. O que eu vou fazer? Eu risco a mão livre. Então tá, eu vou fazer orelhas grandes. Essa é a orelha que eu quero. Eu posso fazer orelhas menorzinhas. Eu quero o pezinho. O pezinho é uma coxinha gorda. Esse vai ser o pezinho. É uma coxinha gorda. Nós vamos fazer teste. Se eu não agradar, eu risco e corto de novo. Aí nós vamos fazer o focinho. O focinho, ele é um pãozinho. Um pãozinho. Esse vai ser o focinho. O focinho, ele tem que dar mais ou menos a largura que pode sobrar meio centímetro de cada lado. Então, vamos fazer esse coelho e os olhos eu coloco do que quiser. Você coloca ou pinta, ou coloca de amigurumi, ou coloca botão, ou faz um furinho e faz com pérola pintado com esmalte preto, que é isso que eu uso. E é... Vamos fazer? Vamos ver como é que vai dar. Gente, ele faltou o focinho. O focinho, a gente faz como se fosse um coração. Aqui. Só que aqui eu faço aqui. Eu vou consertar na tesoura. Aqui, ó. Reto. A volta do coração. Aí vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Coração. Aqui, como se fosse um coração, ó. Aqui. E aqui, né? Só que aí eu faço reto. Esse é o nariz de coelho. Aqui, essa pontinha, eu achei que ficou bastante comprida. Eu vou diminuir um pouquinho. Eu faço assim. Os meus moldes são a mão livre. Mas é teste, teste, teste. E não tem medo. O medo, ele trava você e te engana. Agora, ele ficou no tamanho bom. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Ele ficou proporcional. O narizinho de coelho, ele pode ser avantajado, ele pode ser maiorzão, ele pode ser menorzinho. Ele pode ser marrom, ele pode ser rosa, ele pode ser vermelho. E aí, vamos fazer? Não tem essa orelha tombadinha? Essa orelha é pra baixo. Essa aqui, eu gostei. Eu gostei bastante desse modelo. Só que aí, vamos fazer uma orelha comprida? Vou fazer mais ou menos proporcional esse tamanho. Aí eu vou fazer aqui, ó. Ó, no papel, ó. O que que eu faço? Proporcional aqui e proporcional aqui, né? Mas aí, o que que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Vamos riscar uma folha. Como se fosse riscando uma folha. Uma pico da folha. Aí, eu vou cortar, consertar tudo na tesoura. Essa folha, eu conserto na tesoura. Tá vendo? Esse aqui entra um pouco na caneta, porque a caneta deslizou. E aí, eu vou consertar aqui. Essa é a orelha do coelho. Eu quero fazer os dois lados iguais. Eu vou dobrar aqui. Não tem problema. Esse é papel cartão, né? Esse aqui é papel de camisa, de loja. A loja jogou ali aqui perto, né? E aí, eu peguei. Olha, o que que eu faço? Vou cortar igualzinho. Aqui, eu quero diminuir um pouquinho. Aí, eu vou fazer assim. Aqui menor, aqui mais gordinho. E vou fazer proporcional aqui em cima. Aí, a orelha de coelho. Aqui. Depois, se quiser colocar a menorzinha aqui, né? De outra cor. Ou quiser pintar também. Meu, no caso, eu vou fazer de tecido. Aí, no caso, eu posso até passar um dochezinho, pintar. E colocar aqui essa orelha de coelho. Então, um dochezinho, pintar. E colocar aqui essa orelha de coelho. Ela pode ficar alta assim. A orelha do coelho, alta. Eu posso dobrar, colocar um araminho e dobrar. Né? E eu quero essa aqui também. Eu vou fazer dos dois modelos. Essa caidinha. Essa aqui, eu faço quatro vezes. Que vai ser um coelho. Um modelo de coelho. Essa aqui vai ser um modelo de coelho. Essa aqui vai ser outro modelo de coelho. Uma orelha em pé e uma outra orelha tombada. Eu posso colocar arame pra ela ficar tombadinha. Então, isso aqui é o fuchiquim. O focinho, esse focinho aqui, tudo vai ser cheio. Esse focinho, eu vou pegar uma linha e vou espremer ele aqui. Vai ficar gordinho. Depois, nós vamos fazer no tecido pra ver como é que é o esquema no tecido. E, pra risco a mão livre, é assim. Vai sem medo. Teste. Desenho de criança. Não tem medo. Vamos desenhar igual criança faz. Sem medo. É brinquedo. Brinquedo de criança vira brinquedo de adulto. Vamos riscar o seu molde sem medo. Para de querer só fazer o que outra pessoa fez. Você faz o seu. Beleza? Vão lá. Tá joia? Vão fazer o nosso. Isso aqui vai ser coelho peso de porta. Mas pode ser um coelho sentado também. Você pode colocar a patinha gordinha. Ou pode fazer a patinha comprida pra ele ficar sentadinho. Coloca no balcão com as perninhas pra baixo. Coloca na mesinha. Qualquer lugar. Na janela. Então, bora lá com esse molde aqui. Podemos fazer muitos modelos. Muitas cores e muitos modelos. Beijo! Então, meus amores. Lembra do molde que nós fizemos? Que foi riscado a mão livre sem medo. Olha o que que virou. Olha que coelha top. Tá visualizando? Que dá pra fazer um cachorrinho? Tá visualizando? Que dá pra fazer uma vaquinha? Que tá visualizando? Que dá pra fazer outro animal? Olha que coelha. Gente, é aquele mesmo risco. Só que eu coloquei por cima. Olha. Tem dois EVAs aqui. Ó. Dois feltros aqui. E coloquei um tecidinho. Aqui embaixo, eu coloquei um tecidinho. O que que acontece? Por ser peso de porta, não vai esgaçar aqui, ó. Tá vendo? Aqui é feltro, né? E por ser peso de porta, isso vai ficar no chão e não vai esgaçar. Esse aqui é o da orelha comprida. A orelha compridinha. E esse outro modelo também é o mesmo deste. Só que em outra cor. Outro tom. Os três. Que bacana. Podemos fazer de diversas cores. Veja. Visualiza ele montadinho. Então, vamos usar a imaginação. Várias cores. O rabinho, eu vou colocar também. Vou fazer um fuxiquinho. Vou fazer um fuxiquinho. Você pode fazer pompom também. Eu prefiro o fuxico. Mas sim, pompom também fica top. Aí, gosto de vocês. Bora lá. Depois de costurado, eu vou fazer outro. Vou fazer outro vídeo. Costurando, montando. Olá, pessoas. Gente, hoje eu estou fazendo peso de porta. Sim, eu aproveitei que eu fiz para uma cliente uns pesos. Eu tinha feito peso de porta de coelho aqui no ateliê. Na verdade, essa receita, esse modelo do ateliê, esse projeto, eu fiz o ano passado. E ficou guardado, né? Ele cortado, costurado. E aqui são as orelhinhas dos coelhinhos. E acontece o seguinte. Na verdade, são vários, gente. Olha o tantão de coelho. Isso tudo é de peso de porta que eu vou fazer. Essas são as orelhinhas. O corpinho é assim. Eu coloco o tecido embaixo, por ser peso de porta. Então, embaixo eu coloquei tecido. E isso aqui é feltro, tá? Então, daqui a pouco, teremos pronto. E eu já vendi esses dias coelho, peso de porta. E nós estamos fazendo o corpo. Gente, aqui está o corpo do coelho. Eu costurei aqui, só dando a lateral, né? Isso aqui é solto. Se quiser costurar no tecido, costura. Então, aqui tem o feltro. Nós vamos encher a cabecinha com enchimento siliconado. Então, a cabecinha vai ser cheia com só a cabeça que tem o enchimento, tá? Então, aqui tem várias cores. Nós vamos fazer várias estampas. As orelhinhas, né? Eu costurei, virei e coloquei uma estampa na frente, que é a mesma estampa de baixo. Esse aqui, ó. A estampa do coelhinho. A mesma estampa. Então, aqui nós vamos colocar o enchimento só na cabecinha. Só na cabecinha. Deixar ela bem redondinha. Porque aqui no corpo nós vamos colocar uma sacola. Então, como eu mostrei pra vocês, esse aqui é o corpinho do coelho, né? Eu enchi só até aqui assim, de plumante, bem macio. Agora aqui eu vou colocar a sacola com areia. Só que eu não amarro a boca agora. Eu deixo pra amarrar a boca depois. Porque eu vou fazer ela ficar bem molinha pra entrar aqui só um pouquinho. Essa sacola tem que ficar bem molinha pra colocar aqui dentro. E só depois que nós vamos amarrar. Faz assim, ó. Ficado. Agora a gente amarra. Nós vamos amarrar e colocar o fundo. Esse fundo aqui, ó. O fundo eu fiz ele no feltro mesmo, né? Eu coloquei ele pra dentro. E eu vou casear. Eu gosto de casear. Porque se der algum problema, tem como abrir rápido. Quem quiser, pode passar a máquina, né? Mas aí, eu vou casear ele aqui. E esse fundinho com a linha de costura mesmo, gente. Não precisa ser outra linha, não. Puxar aqui o fundo, ó. A linha quando fica no início, ela sempre... Ó, é bom sempre passar a mão aqui pra ela não embolar. Toda linha de caseada, ela faz isso. Se você não passar a mão aqui, ó. Ela embola. Bora casear. Essas pontinhas aqui, eu enfiei tudo pra dentro. Com o alfinete, ó. Tá tudo alfinetadinho, ó. Esse aqui é alfinete, alfinete, alfinete. E aí, nós vamos... Gente, corpinho pronto. Eu fiz o furinho do olhinho. O olhinho, eu vou colocar esse aqui em amigur... Em adesivo só que eu vou colar, né? Então, nós vamos colocar o olhinho. Só que agora, nós vamos fazer a patinha. Essa patinha aqui, ó. A patinha é costurada. E virada. E eu faço essa parte em EVA. Eu corto três partes. Aqui foi cortado e virado. Aonde que tá essa marquinha, eu vou colocar em cima. E vai tampar. Vou colocar aqui em cima. Aqui. E vou colocar os três pontinhos. Aqui. E nós temos as patinhas do coelhinho. Nós vamos colar aqui. Não precisa encher. Quem quiser encher, cinta... Gente, eu já fiz a sobrancelha aqui, ó. Com a linha. Aqui tá o pontinho. O olhinho, eu colei com cola quente e tech bond. Aquele mesmo jeito que eu faço em todas as minhas peças. E aqui está o focinho. O focinho, eu passei a linha no meio. Aqui. E passei a linha pra fazer os bigodinhos. Agora nós vamos colar esse focinho. Passa a cola aqui. E vamos colocar alfinete. A gente coloca alfinete aqui. Gente, 60 segundos passa muito rápido. Muito rápido. E agora nós vamos colocar os pezinhos aqui. Vamos colar os pezinhos pra cá e um pra cá. E depois nós vamos colar a orelhinha do nosso... E agora estamos terminando o nosso coelhinho. Nós vamos passar cola aqui na orelhinha. E colocar... Gente, aqui eu pinguei um pinguinho de cola e dobrei, tá? Coloquei um pinguinho de cola e dobrei ela pra poder ficar mais interessante. Vocês podem colocar... Quem quiser pode colocar um araminho. Mas eu só colei. Na verdade ela fica bem... Essa orelhinha do coelho, ela fica bem firme. Porque eu coloquei duas partes de feltro, costurei, desvirei. E aí eu passei essa parte de tecido por cima. E aqui está o nosso peso de porta coelhinho. Olha aqui. Não tem braço, gente. Porque é peso de porta, tá? Quem quiser colocar o braço, fica à vontade. Mas o meu molde não. O meu molde não tem braço porque é peso de porta, tá? Olha que lindo! O meu molde não tem braço. O meu molde não tem braço. Vou dar de presente para vocês o molde desses lindos coelhos peso de porta. Olha! Gente, ó! Peso de porta é pro ano todo, tá? Isso aqui não é só Páscoa, não. Eu não fiz ele pra Páscoa. Eu fiz ele pro ano todo, tá? No meu ateliê aqui vai ter ele o ano todo com o peso de porta, tá? Olha que o molde vai estar na descrição do vídeo, desse vídeo, no Ateliê Patrícia Castro. Gente, é só no canal onde tem os vídeos e vai estar disponível na descrição. Porque é o único local que tem como colocar link de PDF, tá? É... No canal Ateliê Patrícia Castro. Tem muitos vídeos, aulas gratuitos com molde grátis. E esse aqui vai estar na descrição desse vídeo.